Fim de cantar Preciso te ver Te falar da minha vida Inventar uma desculpa Dizer que não tive culpa Procurar uma saída De novo confessar Que eu te amo de paixão O meu peito tá doendo Você feriu meu coração Preciso te ver Te falar da minha vida Inventar uma desculpa Dizer que não tive culpa Procurar uma saída De novo confessar Que eu te amo de paixão O meu peito tá doendo Você feriu meu coração Meu amor Preciso tanto de você Tô querendo um dengo Não consigo te esquecer Sem você A minha vida é uma ilusão Vem correndo pros meus braços Me tire dessa solidão Preciso te ver Te falar da minha vida Inventar uma desculpa Inventar uma desculpa Dizer que não tive culpa Procurar uma saída De novo confessar De novo confessar Que eu te amo de paixão O meu peito O meu peito tá doendo O meu peito tá doendo Você feriu meu coração Meu amor Preciso tanto de você Tô querendo um dengo Não consigo te esquecer Sem você Sem você A minha vida é uma ilusão Vem correndo pros meus braços Me tirem dessa solidão Música Vem correndo pros meus braços Teu alha cruzou com o meu E ia noutra direção E esse alha fundo bateu Mexeu com meu coração Roça, luz do horizonte Coisa tão linda, amor de cor Quero agora, nesse instante Venha ser do meu amor Saudade do peito, tesão Aperto no coração É amor, é amor Cabeça só pra pensar Tempo só pra esperar É amor, é amor Teu alha cruzou com o meu E ia noutra direção E esse alha fundo bateu Mexeu com meu coração Rosa, luz do horizonte Coisa tão linda, amor de cor Quero agora, nesse instante Venha ser do meu amor Venha ser do meu amor Saudade do peito, tesão Aperto no coração É amor, é amor Cabeça só pra pensar Cabeça só pra pensar Tempo só pra esperar É amor, é amor Aperto no coração 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 Fica comigo, meu amor, não vá, fica comigo meu bem, não vá, não machuque assim o coração de alguém, não vá, fica comigo meu bem, não vá, não machuque assim o coração de alguém. Música Desde que te conheci, essa coisa boa eu senti, felicidade, paz e amor, é você tudo o que eu sonhava, é você o que eu desejava, fica comigo minha flor. Sei que muito não posso te dar, mas faço tudo o que alcançar, só pra te fazer feliz. Pois você é tudo pra mim, por isso eu te peço assim, fica comigo meu amor, não vá, fica comigo meu bem, não vá, não machuque assim o coração de alguém, não vá, fica comigo meu bem, não vá, não machuque assim o coração de alguém. Música 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 Andando sozinho na praça, lembrei de você, os abraços e beijos que dei, já não dá pra esquecer. Sem você, sem você, sem você, sem você, sem você, minha vida tem sido tristeza e solidão, volta, vem cá, dá sossego a esse coração. Música 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 Andando sozinho na praça lembrei de você Os abraços e beijos que dei Já não dá pra esquecer Andando sozinho na praça lembrei de você Os abraços e beijos que dei Já não dá pra esquecer Sem você minha vida tem sido tristeza e solidão Volta, vem cá, deixa eu seguir o a esse coração Volta pra mim, não me deixa assim Vem cá, posso passar essa dor Volta pra mim, não me deixa assim Volta, vem me dar seu amor Volta pra mim, não me deixa assim Volta pra mim, não me deixa assim Nasci na pedra baiana, o nome foi o índio que deu Me criei comendo tudo Um roçado que era teu E acho das pedras, caminho de ramalho Chegando em serrinha me aparecer Formosa, morena, vestido, estampado E chale bordado que o frio me deu Muita açude, pouca água Muita gente pra beber O povo com a mão na cabeça Sem saber o que fazer Na terça eu desço do posto fiscal Até lá embaixo na feira beber Água de quartinha, refresco de coco Ó Itabaiana, eu amo você Na praça do pirulito Um boteco pra beber Mais na frente um coreto Coisa linda de se ver Uma igreja bonita, uma estrada infinita Grande a pista, salgado, vem lá Minha Itabaiana, também de se fuga Super agente, viu, doido, especial Vai, filé! Me homenagem a minha terra e os caboclinhos Simbora! Vem aí, Itabaiana! Faz tanto tempo que eu não te vejo A tua ausência é minha dor Tem tanto tempo que eu quero um beijo Mate meu desejo, me dê todo o seu amor Faz tanto tempo que eu não te vejo A tua ausência é minha dor Tem tanto tempo que eu quero um beijo Mate meu desejo, me dê todo o seu amor Quero morar no seu coração Na sua cabeça quero estar Com você a vida inteira namorar Te amar, te amar e te amar Quero morar no seu coração Na sua cabeça quero estar Com você a vida inteira namorar Te amar, te amar e te amar Faz tanto tempo que eu não te vejo A tua ausência é minha dor Tem tanto tempo que eu quero um beijo Mate meu desejo, me dê todo o seu amor Faz tanto tempo que eu não te vejo A tua ausência é minha dor A tua ausência é minha dor Tem tanto tempo que eu não te vejo Mate meu desejo, me dê todo o seu amor Quero morar no seu coração Na sua cabeça quero estar Com você a vida inteira namorar Te amar, te amar e te amar Quero morar no seu coração Na sua cabeça quero estar Com você a vida inteira namorar Te amar, te amar e te amar Te amar, te amar e te amar Chega, mata meu desejo Te amar, te amar e te amar Eu sou da Bahia Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou da Bahia Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Cristo nasceu na Bahia Diz o velho ditado Quem visita a Bahia Diz o velho ditado Quem visita a Bahia Fica mal acostumado Eu sou da Bahia Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor A Bahia é boa A Bahia é boa A Bahia é boa Todo mundo acha Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou da Bahia Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor Eu sou mensageiro de muita paz e de muito amor